Você vai ter que dar tchau, tá? Pra duas coisas agora em janeiro, a partir do dia 24. E a espiritualidade já está te adiantando pra preparar o seu coração. É uma pessoa e uma situação. Escuta com atenção, que não foi à toa que esse vídeo chegou pra você, tá? Você vai se arrepiar. Teve gente que já pulou, mas é pra você que ficou, tá? Olha só, não foi à toa que esse vídeo chegou pra você. Já conecta aqui no vídeo, clica no coração e comenta. Gratidão, universo, eu recebo, tá? A partir do dia 24, duas coisas você vai ter que se despedir. Uma pessoa que tá aí do seu lado hoje vai sair da sua vida. Isso é forte. A espiritualidade fala. Não questiona, apenas entenda. Uma situação, eu vejo que você... Primeiro, já conecta aqui. Coloca aqui pra mim, de onde você tá me assistindo. Pra mim é muito importante que você receba essa mensagem da espiritualidade. Para a sua vida. Fica comigo até o final. Não ignore. Olha só, gente. Aqui fala assim. Tá falando com você nesse momento, como poucas vezes falou no seu coração. Presta atenção. Aqui diz assim. Você vai ter que se despedir de duas coisas agora. Parte do dia 24. Tem uma pessoa e uma situação. A pessoa que eu vejo é a pessoa que teve um desvio de conduta ao longo do tempo. Essa pessoa, quando aproximou de você, ela tinha boa intenção. Né? Só que o tempo passou e a pessoa se perdeu. Se perdeu aí na vaidade, nos próprios desejos. E isso fez com que ela fosse reprovada aí pela espiritualidade. A ação vai acontecer. Essa situação é uma mudança. Você vai ter que dar tchau pra onde você tá morando. Pra rua, pra casa. Vejo claramente. Pro bairro onde você tá morando. Você vai viver um tempo novo que tá chegando pra você. Você vai pra um novo lugar. Vai morar numa nova casa, numa nova cidade, um novo estado. Porque a proposta da espiritualidade pra você é essa. Um renovo pra sua vida. Teve gente que pulou, mas você que ficou, já recebe com gratidão. Porque vai acontecer, tá? A partir do dia 24. Receba com gratidão.